De volta com o nosso programa agora e vamos direto aí para uma dica da Rose, a dica do Bitcoin. Vamos ver. Pois é, é isso mesmo. E você aí? Já sabia que investir em Bitcoin pode te trazer uma rentabilidade de até 30% ao mês? Isso mesmo, 30%. E você ainda pode fazer sites diariamente. Então, se você tem interesse em conhecer e aprender como investir, fale com o consultor através desse WhatsApp, que é o 984702190 e venha fazer parte. Bitcoin, porque o futuro já é agora. Olha só, muito boa essa dica, hein? Gostei dessa dica aí. Agora, falando em dica, deixa eu falar para vocês agora, gente. Todo sábado, de 6 às 7, aqui na TV em Tempo, tem um programa chamado Conexão Cargas. Você já ouviu esse programa? Então, ótimo! Olha só as imagens. Conexão Cargas, esse é Conexões Cargas, esse é um programa de 6 às 7, todo sábado, aqui na TV em Tempo. E você é o nosso convidado especial para assistir o programa. Só que no sábado, neste sábado aí, teve um probleminha aqui técnico e, infelizmente, o programa não foi ao ar. Aí, muita gente ligando, perguntando, e aí, cadê o Conexões, que a gente não está acompanhando? Porque realmente aconteceu uma situação, mas que bom, porque assim, bom, entendam, tá, gente? Porque eu vou chamar aqui o Júnior e o Hudson, vem cá, porque são os apresentadores, só assim eu conheço vocês. Tudo bom, Júnior? Tudo bom, Hudson? Vem aqui do lado, vem aqui com a gente, porque o Júnior é o repórter, não é isso? Não, o Hudson, não, o Hudson é o repórter, não é isso, Hudson? Isso, é o repórter do programa. E o Júnior? É o diretor comercial. É o diretor comercial. E queria dar essa explicaçãozinha exatamente para as pessoas que estavam acompanhando, estavam esperando o programa, mas, infelizmente, não foi ao ar nesse sábado, né? Posso falar, Júnior? É, na verdade, infelizmente, acontece, né? Mas nós queremos aqui informar todo mundo que ligou para a gente, né? Que sentiu falta, que acordou cedo para ver o programa, mas, infelizmente, não teve mais para comunicar a toda a sociedade e o público que nos assiste que sábado estaremos na TV, normalmente, né? Das 6 às 7 da manhã, né, Hudson? Exatamente. Todos os sábados das 6 às 7 da manhã, o programa é exibido no Em Tempo, no SBT. E no último sábado, dia 17, não houve a apresentação do programa, devido a problemas técnicos, como você já mencionou. Então, muitas pessoas ligaram, porque nós fazemos sorteio de brinde, cesta básica, e ligaram bastante perguntando por que o programa não foi exibido. Então, nós viemos aqui esclarecer, agradecemos a entrada no programa agora, né? É, o programa bomba, sabe por quê? O povo ligando, em peso, por que o programa não está no ar? Olha só, quando o programa é bom, quando tem qualidade, quando é um trabalho bonito, é assim, não é não? Todo mundo liga para saber, tivemos que trazer os dois, o diretor comercial, tivemos que trazer o repórter para explicar para vocês o que aconteceu, mas já deixando bem claro que, atenção, telespectadores do programa, não fiquem tristes, não, porque aconteceu, infelizmente, isso no último sábado, mas no próximo sábado, agora, está tudo certinho. Tudo normalizado. No próximo sábado, das 6h às 7h da manhã, o programa Conexão Cargas. Rapaz, essa voz, hein? Ei, faz de novo aí, isso que acabou. Rapaz, essa voz não foi. Então, vamos repetir. Vamos repetir isso. Das 6h às 7h da manhã, no SBT, o programa Conexão Cargas. Eita, a voz já topa esse repórter, hein, menino? Obrigada a você, parabéns pelo programa, viu? Parabéns pelo programa também. Que isso, querido? Para vocês também, viu? Parabéns pelo programa, obrigada a vocês. Olha, gente, não perde, não, hein? Esse programa está bombando, o povo perguntando, é assim. Quando o povo gosta, é assim. Fica todo mundo ligando, perguntando o que aconteceu, mas está tudo certo. Sábado que vem, 6h às 7h, está o programa Conexão Cargas para você que acompanha aqui na TV em tempo. Muito bom, hein? Deixa eu agora falar aqui de um homem que foi flagrado tentando roubar uma casa pelo telhado. Isso aconteceu lá na Zona Norte de Manaus. Ele foi capturado e espancado por populares, né, ali daquele local. Mostra aí, vamos mostrar aqui esse bicho. Mostra o bicho. Foi durante a madrugada que o dono de uma residência localizada na rua 156, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital, que ele simplesmente ouviu um barulho estranho, achou estranho, e decidiu sair de casa para poder verificar o que estava acontecendo. Quando ele olhou para o alto, ele viu um homem no telhado da sua casa, tentando entrar no imóvel. Então, ele pensou rapidamente e começou a chamar a vizinhança. Chamou os amigos para poder cercar a casa e tentar prender o homem que estava lá em cima. Só que esse homem que estava lá em cima, ele percebeu toda a ação da vizinhança e permaneceu por um tempo lá em cima, tentando se esconder. Só que ele não conseguiu ficar muito tempo e se entregou. E os vizinhos amarraram o homem e o espancaram, até que a polícia chegasse no local e prendesse esse homem que não teve a identidade revelada. Mas olha só que ousadia tentar invadir a residência pelo telhado. Volto com você ao estúdio. Muita ousadia, Bárbara. Agora, é uma história que, quando eu vi o vídeo, porque teve um espancamento aí, né? Teve um espancamento. O rapaz, ele caiu ali pelo telhado, a informação que tinha que chamar aí a polícia, a polícia não chegava, amarraram logo a mão dele e bateram no rapaz. Tá aqui o vídeo. Enche a tela pra mim. Pode encher a tela. Pode colocar na tela toda aí. E aí bateram no rapaz. Olha só, quero dizer pra vocês que tá errado, tá errado. Roubar é errado. É, meu amigo. Não roube, porque se você roubar, olha, corre esse risco aí de ser espancado, vai preso, vai passar vergonha. A família toda vai ver você aqui no programa agora. É isso que acontece, não tem jeito não. Não tem outra saída. Agora, pega essa pessoa e entrega pra justiça. Porque na hora que você faz justiça com as próprias mãos, você acaba se nivelando aí com toda essa situação. Você bate no rapaz, você primeiro que não é polícia. Eu entendo a raiva. Você tá na sua casa, o cara sobe no telhado e vai roubar a sua casa caindo lá no telhado, tirando uma telha pra roubar a sua casa. Eu entendo. Mas quando se faz justiça pelas próprias mãos, pode até responder o inquérito por conta disso. Então, prendeu, prendeu. Chama a polícia e entrega o rapaz. Mas quando você faz isso, principalmente porque eu acho, eu apenas acho que esse rapaz é menor. Eu apenas acho. Ah, ele é menor e pode roubar. Não, não pode roubar, não. Mas ele também ser espancado dessa forma, possivelmente essas pessoas também vão ter que responder a algum tipo de processo. Pelo espancamento. Aí é quando fica aí, você fica aí igualado à situação que aconteceu. Deixa ele, deixa ele. Aí ainda tem uma voz, né? Deixa ele, deixa ele. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Já tá bom. Quem é uma pessoa que tá gravando, fala, tá bom, tá bom. Deixa ele, deixa ele. Não quero falar mais sobre isso, não. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Pode colocar aqui. Pode colocar. As pessoas que estão acompanhando o programa agora, eu quero agradecer a audiência do programa. A todos vocês que acompanham. A gente tem inúmeras mensagens, faces. Tem no Face, tem inúmeras mensagens aqui pelo Instagram, também aqui pelo WhatsApp. Muito obrigada a todos vocês que acompanham o nosso programa, que é um programa que tem essa ver de verdade. Aqui não tem nada feito, faz de conta, que parece, não tem isso não. Aqui quando a gente grita, que fala, que briga, que luta, isso é de verdade. Não é fabricado. Porque quando você trata com a população da nossa cidade, quando você trata com a segurança, com tudo que diz respeito à nossa cidade, você não pode fabricar. Até porque as pessoas sabem quando é fabricado alguma coisa, não é verdade? A gente tem que fazer a coisa com verdade. É essa a verdade que vocês que estão do outro lado merecem de todos nós aqui do programa agora. Deixa eu chamar aqui o Emerson rapidinho. Só pra dar uma respirada. Mano, pelo amor de Deus, deixa eu dar uma respirada. Porque o negócio hoje, rapaz, o negócio hoje dá... É, mano. É, manozinho. Ela tá assim, ó. É, só na porrada hoje aqui. Posso chamar o Emerson? O Emerson tá se arrumando. Agora deixa eu falar pra vocês. Eu também... Daqui a pouquinho, gente. Vem cá comigo. Deixa eu pegar... É pra beber água? Vem cá, mano. Deixa eu beber uma água mesmo. Todo mundo falou pra mim assim, Patrícia, tu tá falado, tu grita. Eu grito. Eu grito mesmo. Eu falo, eu brigo mesmo. É o meu jeito, gente. Deixa eu tomar água aqui e o Emerson vai entrar. Vai lá, Emerson. Com você, querida. Baratão da carne, barato mesmo pra você. Eu estou aqui na Cidade de Deus, ao vivo, nessa loja maravilhosa, supermercado completo. Hoje, segunda-feira, é a segunda do peixe. Amanhã, terça-feira, segunda, a terça da verdura. E na quarta, a quarta da fraldas. Agora, deixa eu te falar aqui dessa mega promoção do creme de leite mococa, que você vai encontrar de R$ 1,49, senhoras e senhores. R$ 1,49, o preço imbatível. Por aí, você não vai encontrar esse preço. Agora, vem cá, que tem mais ofertas, promoções, pra você comprar, fazer o seu rancho, rancho da semana, rancho da quinzena. Começar muito bem, maravilhosamente bem a sua semana, só aqui no Baratão da Carne. Olha só o quilo, gente, o quilo do frango, R$ 5,69, senhoras e senhores. Isso mesmo, R$ 5,69, você vai encontrar o quilo do frango, hoje, na super oferta e promoção, pra você não perder a sua oportunidade, começar maravilhosamente bem a sua semana. Tá precisando? Não tem nada na sua despensa, na sua geladeira? Corre pro Baratão da Carne pra você comprar e economizar, comprando também tambaqui, gente. O tambaqui tá na super oferta e promoção. Olha aí o quilo, R$ 8,69, senhoras e senhores. Tambaqui, esse tambaqui é top, hein, pra você fazer aquela caldeirada, aquele frito, só aqui no Baratão da Carne. Matrichan, R$ 12,99. Tucunaré, R$ 9,99. A sardinha, R$ 14,98. E o Paco Fresco aí, ó, já tratado? Claro, R$ 9,99. E tem mais, tem carne? Quer carne? Pois é, pra você começar maravilhosamente bem, a sua semana continua. O Festival de Suíno, Pernil, Bisteca, Paleta, Joelho, Pé, Beico, R$ 9,99. Suíno Pagisado é bom, hein? Suíno Pagisado é maravilhoso. R$ 8,99. Tem coração bovino de R$ 6,99. Língua bovina, R$ 12,99. Fígado, senhoras e senhores, R$ 9,99. Mocotó importado, R$ 6,99. Picadinho misto, R$ 10,99. Osso pra sopa, R$ 4,99. E mais ofertas e promoções você vai encontrar nas nossas redes sociais do Baratão da Carne. E amanhã, terça-feira, é a terça das verduras. E na quarta-feira, senhoras e senhores, a quarta da fralda. Isso mesmo, pra você não perder a sua oportunidade maravilhosamente bem. Começou a semana, viu? Então corre pro Baratão da Carne, Cidade de Deus. Tô te esperando aqui, viu? Volto contigo, Patrícia. Muito obrigada, Emerson. Eu vou aí, hein? Terça-feira, gente. Amanhã tô por aí. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Rapaz, a Secretaria de Segurança Pública do Estado realizou a operação Saturação. Porque ninguém tá aguentando mais, meu amigo. Tá todo mundo saturado mesmo das coisas que acontecem na cidade. Isso foi na zona sul da capital. E olha só, um foragido da justiça foi capturado. É assim, olha. Isso está acontecendo, operações estão acontecendo na cidade. Há de situações como essa estão corriqueiramente acontecendo também. Mas é assim. Se você fizer alguma coisa errada, meu amigo, a polícia tá aí. Você vai preso e, infelizmente, a sua família vai ver tudo isso pela TV. Deixa eu ir com a Bárbara, com a Bárbara que vai falar sobre esse assunto aqui pra gente. É com você, Bárbara. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, junto com a Polícia Civil e Militar, realizaram a operação Saturação nos bairros da zona sul da capital no último sábado. O objetivo, de acordo com o secretário de segurança, Luiz Marbonatis, é diminuir a criminalidade nessa região que, por conta da constante briga entre facções rivais, tem acontecido vários homicídios. Então, por isso, eles escolheram a zona sul da cidade pra poder combater a esses crimes e também prender foragidos da polícia. Volto com você ao estúdio. Muito obrigada, viu, Bárbara? Muito obrigada a você. E a Bárbara daqui já vai entrar daqui a pouquinho com a gente de novo, porque tem uma situação que aconteceu. Você já ouviu falar no tal do Baile do Poderoso? Ó, domingo teve esse baile aí e esse Baile do Poderoso fica lá no bairro Monte das Oliveiras. Agora sim, lá também teve uma operação pra impedir a venda de entorpecentes no local. Três pessoas foram presas e quem traz todas essas informações é a Bárbara Mitoso. Coloca a Bárbara aqui pra mim. É com você, Bárbara. Nossa, Patrícia, é isso mesmo. A polícia militar foi até esse baile, Baile do Poderoso, com o objetivo de impedir a venda de entorpecentes ali naquela festa, naquele local que fica na Avenida Arquiteto José Henrique, no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte da capital. Quando eles fizeram a revista no local, eles se depararam com três pessoas, um jovem de 19 anos, o Frederico da Silva, e um outro jovem de 24 anos, o Diego da Silva, e uma adolescente de 14 anos. Eles estavam com uma quantia, uma certa quantia de entorpecentes. Diante desses fatos, os policiais encaminharam os três para o 6º Distrito Integrado de Polícia, pra poder verificar a procedência desses entorpecentes. Volto com você, Patrícia. Muito obrigada. Olha só, gente. Menino, vai estudar, menino. É, menino, vai estudar. Não se mexe com essas coisas, não. Porque olha a situação, um baile, o baile já chama Baile do Poderoso, aí três pessoas, olha os meninos que foram presos, gente. Imagina a mãe e um pai desses meninos que estão vendo agora, aparecendo aí, olha os entorpecentes, bolsas, celulares, dinheiro, relógios, tudo isso por conta de uma situação que aconteceu dentro desse baile aí, Baile do Poderoso, e foi tão poderoso aí, olha só, que chegou a polícia e saiu prendendo logo esses três pessoas, uma menina, essa menina é menor, por isso que ela está assim de costa, os dois na lateral maiores, por isso que estão aparecendo, mas os três estão aí detidos. Agora, a mãe, o pai e a família que acham que eles estão na casa de alguém, foi pra casa de um colega, sei lá, ou que até falam assim, não, mãe, esse baile não tem nada não, é tranquilo, eu vou lá rapidinho e volto. Aí, quando a mãe já se depara, é aqui no programa, agora, vendo a imagem dos filhos presos por conta de um baile como esse. Me diz onde isso vai levar de bom, não leva não, meu amigo. Ei, menino, meninas, adolescentes, parem com isso, chega disso daí, entendam que isso não vai levar nada, é um dinheiro fácil que vai levar somente pra cadeia, e a vergonha que vai passar, eita, meu Deus do céu, deixa eu falar aqui pra vocês, um usuário de drogas foi assassinado a tiros e teve seu corpo jogado no Igarapé. A vítima ainda até tentou sair do Igarapé, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso ocorreu na madrugada deste último domingo, e quem traz as informações é a repórter Mariana Rocha. Com você, Mariana. É isso mesmo, o Cleide Xavier foi atingido com vários disparos de arma de fogo lá no Jorge Teixeira, bairro da Zona Leste, aqui da capital. Segundo moradores, vizinhos da vítima, ele ainda chegou a cair em um Igarapé. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal do Amazonas, e a delegacia especializada em homicídios e sequestros ainda investiga esse caso. Segundo a polícia, o Cleide já chegou a cumprir pena em regime fechado por cinco anos. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, viu, Mariana? Vamos fazer o seguinte, deixa eu ir rapidinho, com um breve intervalo, e daqui a pouquinho eu estou de volta com o seu... Não sai daí, porque nós temos outras informações que vocês com certeza vão querer saber do que está acontecendo na cidade. E isso somente aqui no programa Agora na TV em Tempo. Eu aguardo vocês. Até já.